Fala rapaziada, beleza? Antes de começar esse vídeozão, peço um minuto da sua atenção aqui, rapidinho, fechou? Pra quem sabe a gente sempre tá mandando projetinho, mano, é moto, é celular, e dessa vez tô mandando um iPhone 13 Pro Max pra vocês por apenas 20 centavos. O link eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também vou deixar na descrição, fechou? Se você não quiser um iPhone 13 Pro Max, lacrado na caixa, você escolhe a cor e eu envio pra você. Ah, Dan, não quero telefone! 5 mil reais na conta, é só você mandar a conta e a gente já paga na hora, fechou? Então, boa sorte a todo mundo que tá participando e, Masha, garanta seu número apenas 20 centavos. Se você pegar mais números, cai pra 15, fio, promoçãozinha, certo? Fechou? Então é isso, bora pro vídeo, fio, Masha! Salve, salve, rapaziada! Primeiramente, foi o Pai do Céu, a versão eu olhei. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações, certo? E é isso, fio! Masha foi mais um pião! Mãezão noturna que fala, pela melhor forma, e hoje tem moto, hein? Vem comigo que não cabe outros picos. Até agora não entendi por que é que essa BMW tá piscando a luz de... 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 Como fala do... De calibragem, mano. Se está baixo ou não se está alto, ó. Não sei qual que é a fita. Fazer a ideia o seguinte, viu, viatura? Respeita, tio! Quer ser respeitado, respeita. Só não tirar os caras, os caras tá trampando, botando pro fião. Vamos com Deus, que Deus os acompanhe. Mano, tem moto, tem detalhe. Já saiu umas motos já na frente, que os caras foram abastecer, mano. Mas eu vou tirar o botão, eu tô messing. Eita que não, eu nãowości... Vamos lá horizontal. Tive aí... Tive aí... Tive, tô. Tive aí... Ok. Tive aí... Tive aí... Tive aí... Mano, tá atirando um cochilo, mano Gordei bem em cima na hora do rolê, mano E olha os alertas do fio, daquela forma, pai O comboio vem maroto, fio Olha o gel né, bastante roto As trocas de marcha, o que chega ali do bagulho é muito chave, mano E aí Vamos lá, vamos lá. Os caras que saíram na frente saíram pra abastecer Porque o posto que a gente tava tinha muita moto e pouco frentista Mas logo é louco 160 de manobra, senhor? Chama? Chama no giro, fio! Barulho da 07 também é uma coisa muito louca, hein, mano? J6! Chama na J6, filho! Voou alguma coisa ali, mano? Tia, eu não sei não Chama na ao vivo, filho do parceiro Tia, eu não sei não 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 Ele veio pra cá, acelerando em cima das motos, né? Vamos ver pra onde eles foram, né rapazes? E a luzinha piscando, rapaziada, não sei se ele parou de reconhecer o traseiro, tá ligado? Pra calibrar, já não sei qual foi a fita Pode ser o ferido, turma E aí 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 Tem uma viatura parada aqui, ó Adesivo dele? Oi? Tem adesivo? Não tenho, parça Claro que não Não tenho, mano Com licença, o que vai ficar com a rosa? Para, aqui é o que é o que vai ser? O bagulho é macho, fio Tem moto, louco O bagulho é macho Agora vai ficar ligeiro rapaz Agora é concentração Agora tem muita moto Muito amor, dá atenção Conto demais, fio Você é louco, fio O bagulho trava tudo O bagulho trava tudo Os caras aqui foram ligeiros Já pegaram as pressas, fio Deixa eu ver o giro, fio É muita moto, muita moto Ele está acionando o copão, mano O bagulho está é mó demais, louco Nossa senhora Vamos lá 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 O barato é louco, filho É semilzona Louca com o iluminador de rabeta, hein? Chapeta, que porra que é essa aí? Seria M, top É, ó, tá vendo? O barato é muito jovem, filho Tem que ficar ligeiro porque essa faixa aqui parou, ó Tem que ver se os caras não fecham a marginal, né? Ah, Chavis, ele caiu meio poeira na cara, ó Ah não, ali é obra, eu acho que não é marginal Olha, então, Rosa, chama, filho Vem, vem Agora tem motor, rapaziada, na moral Um papo Bonitão, Rosa, você ficou bonito, hein, mano? Não 3, 4, 5, 5, 5, 6,azo Assim vai O que é isso? Olha o bagulho Bonito demais, você tá maluco Chama nas trocas do Kik O preço dos portos tá fechado, né? E vambora, filho Mano, cada vez que a gente vai encostar num lugar que tem mais moto, louco Rapaziada, dá uma atenção, mano, tanto de moto que tá vindo lá pra trás, mano Não sei se vai dar pra ver, mas não é muita moto, louco É muita moto, rapaziada, não moramos Você tá doido? Eu vou encerrar pra mandar outra na sequência, mano Na moral, o bagulho tá chave demais . 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 O que é isso? Hala queimar! Vai que o senhor não dá mais chave também 900 BR6N Hoje o bagulho tem maré a dano de moto Isso é louco Tamanho do bagulho Rapaziada vou encerrar esse videozão por aqui Vou mandar outro logo sequência pra vocês Só agradeço a você que achou até aqui Não esqueça de deixar o like Ativar o sino pra chegar as notificações Fechou? E tamo junto fi fio Só marcha e fique com Deus É nóis